O podcast Paraná Centro é um oferecimento de FATEC, Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí. Tem uma pergunta aqui, qual a sua perspectiva para o futuro da tecnologia daqui 10 anos? 10 anos é muito tempo em internet na área da tecnologia, né? É, a gente se for para falar assim... Quer dizer, é muito tempo, mas vai passar muito rápido no desenvolvimento. É lógico, a gente, por exemplo, vai citar um exemplo assim, que às vezes até esse exemplo pode cair por terra, né? Mas se você fala assim, o que você acha que vai acontecer em 10 anos com os carros a combustível esforço? Eu vou falar, provavelmente ainda vai ser a maioria. Você acha? Mas, ah, eu acho que sim, o contexto dos carros elétricos, dos carros ali com zero custo de carbono, né? Zero produção de carbono, vai sim, está crescendo muito, né? Inclusive, assim, por boa parte da Tesla, a Tesla ali do Elon Musk, que é um visionário da nossa época, né? Ele é um caro que trabalha na tecnologia, né? Carro não está nem andando, está voando. Ah, isso é uma coisa que a ficção trata há muito tempo, né? Mas eu acho que sim, o primeiro passo é isso, né? Mas o que eu quero dizer? Tem áreas que são mais previsíveis, né? A gente consegue falar, certamente, ainda daqui 10 anos, os carros a gasolina ainda vai ser a predominância. Você acha? Mas a tecnologia é algo muito assustador, assim, até te falar, né? Porque 10 anos atrás, a gente não imaginava o que a gente teria hoje. 20 anos, muito menos. 30 anos, muito menos, né? É assustador você ver a tecnologia de 30 anos atrás e comparar com aquilo. 94 chegou a internet no Brasil. E era... 94. Eu sempre vejo meu pai falando que internet e telefone fixo na época era coisa de rico. Era caríssimo você ter um telefone em casa, né? Exatamente. Era um negócio, assim, extremamente de luxo, né? Então, assim, é difícil dizer o que vai acontecer daqui 10 anos, mas, assim, baseado nas evoluções que nós tivemos, principalmente, eu acho que a inteligência artificial vai estar em tudo, né? Vai ser uma coisa, assim, cada vez mais. Hoje, a gente vê até alguns usos assustadores para isso, né? A gente vê os deepfakes que a gente fala, né? Que são, basicamente, eu conseguir ali, de forma maliciosa, fazer um vídeo de você falando o que eu quiser que você fale. Imitando a tua voz, imitando as suas faces. Realmente, o que está acontecendo, né? Então, isso, assim, é assustador, né? Os usos ruins da tecnologia, né? Mas, sim, uma coisa que, sem dúvida, assim, está muito em raiva hoje em dia seria a inteligência artificial, né? Você conseguir botar uma máquina aí para tomar decisões no lugar dos seres humanos, né? Muito bem. Quem mandou essa pergunta aqui foi o João Alfredo Schmidt, que trabalha aqui, mas está de folga, está passeando lá em Santa Catarina. E está ligado, assistindo lá. Vamos falar um pouquinho sobre casas automatizadas, empresas automatizadas. O que você vê, assim? Por exemplo, o interior ainda não está ligado muito nisso, na automatização. Mas, se você for nos grandes centros hoje, a pessoa já está fazendo o pedido do lanche automatizado. A pessoa está ligando na empresa que está sendo atendida. Aqui, vai para nós já tem, os robôs de atendimento. Mas, isso vai chegar no interior agora rapidamente e vai se desenvolver? O empresário precisa urgentemente se atualizar? Olha, assim, falando rapidinho só sobre casa, inclusive, é um negócio, assim, que é um mercado que eu acho que vai movimentar muita grana em poucos anos. Casas automatizadas. Isso. Por que ainda é um negócio muito travado hoje? Por causa que hoje é muito segmentado, digamos, né? Uma coisa que está para mudar agora, né? Porque o que daqui para trás tem um problema? Você vai lá e compra um interruptor para acender a lâmpada da sua casa e uns funcionam com os celulares do Android, né? Da Google e outros funcionam da Apple. Mas, eles não têm uma... Conexão. Eles não intercambiam um com o outro, sabe? E, hoje, se criaram uma aliança que eu acho que começou a operar até agora no meio do ano, de fato, já soltando interruptores, lâmpadas e... Tudo padrão. Que eles falam o mesmo idioma. Então, a Apple, a Google e várias outras empresas do setor se unirem e falaram, vamos criar um protocolo ali que todo mundo fala o mesmo a linguagem. Perfeito, né? Então, hoje, um interruptor que já sai com esse padrão adotado, ele vai funcionar em todos os celulares. E o que é isso, eu acho? A partir do momento que o negócio se torna, assim, a mesma linguagem, tipo, o teu carro vai conseguir acender uma luz, abrir um portão, entendeu? Porque ele vai conseguir falar aquele idioma ali que é global, né? Então, eu acho que daqui para frente, essa questão da automação residencial vai ferver. E quem entrar cedo nessa área aí, eu acho que vai... Quem entrar primeiro, você é na frente. Vai surfar. Assim, na parte de automação comercial, isso daí já é uma realidade muito séria. Eu acho que, assim, me desculpe quem às vezes pensa ao contrário, mas quem não está... Quem não tem uma automação residencial comercial hoje dentro da própria empresa já está atrasado. Porque é fundamental você ter uma gestão ali, tipo, por exemplo, vamos para uma parte bem simples. Estoque parado é dinheiro sendo perdido. Certo. O legal é aquele estoque que já chega e já é vendido. Então, o que o software pode te ajudar a dizer quanto você tem que comprar, o que você tem que receber. Controle de estoque, né? Isso aí é o básico, assim, que a gente pode dizer, né? Obrigado. 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 Obrigado.